Mano, mano, pelo amor de Deus, deixa o like nesse vídeo, olha isso velho, 66 gigas de vídeo, meu irmão E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Olha se nós estamos de volta né, mano faz tempo hein, faz tempo que a gente não aparece aqui no canal né, no último vídeo A gente fez um vídeo rebolzinho que eu acho que o ano passado, mentira, foi semana passada Quem não viu, corre aqui no canal tá, vídeo de rebolzinhos que vocês que cobram aí Mas depois eu vim falar, ai você só joga Minecraft, não joga só Minecraft não, tem Rebolzinhos também E inclusive, vai sair um vídeo de GTA, não saiu ainda porque falta gravar uma parte Com o Mano Lipão e logo menos vamos ter esse vídeo aí que vai ser basicamente o especial de 100 mil inscritos Que o Lisboa fez uma corrida pra mim de 100k Então manos, depois eu vou gravar ela aqui e trazer pra vocês, ok? Enquanto isso não acontece, vamos aqui do nosso Mine, não é mesmo? Nosso Minuscraft, ó, eu vim aqui no navio pra gente ver se tá tudo ok Porque tem tempo eu não vim aqui, tem tempo não né, eu vim aqui né, tava aqui agora há pouco E eu tava vendo se tava funcionando, ó, inclusive tá funcionando Tá caindo aqui o escriposo Nossa mano, eu tenho que secar isso aqui, eu tô com preguiça manos Eu ainda não sequei porque eu tô com preguiça Preciso pegar bastante areia pra poder tirar essa água aqui E aqui embaixo eu tenho que fazer um separador de itens Inclusive eu fiz a live de 100 mil inscritos aqui no Youtube mesmo Então muito obrigado a todo mundo que colou A galera que assistiu a live viu que eu fiz aqui um separador de itens Eu fiz um separador de itens aqui no Mine E olha, tem bastante coisa já mano Tem... Não tem muita coisa não, mas tem muita coisa E tá ali nosso bichinho de estimação E mano, só pra lembrar de costume tá Deixa seu like nesse vídeo tá Se inscreve no canal se você for novo E rumo aí a novas metas né Já chegamos nos 100 mil, já pedi minha plaquinha Já estou com o canal verificado Muito obrigado a todo mundo que chegou aí, beleza? E manos, vamos lá fazer o que a gente tem que fazer hoje Eu tô aqui ó, eu achei um livro de toque suave Aí eu peguei uma pazinha de ferro mesmo Porque eu tava sem diamante E comecei a coletar a grama aí Pra gente poder definir algumas coisas no nosso separador de itens Desperdicei um livro de toque suave Numa pá de ferro Infelizmente Hoje temos bastante metas Eu, como eu tô com uma pá de toque suave Como eu usei um encantamento há pouco tempo Eu preciso fazer uma sala de encantamentos Então a gente vai fazer uma casa medieval de encantamentos E também temos uma novidade mano Uma novidade que nesse vídeo também eu vou apresentar pra vocês Temos mods de carros agora Eu vou colocar carros aqui no mapa Só pra gente poder fazer umas paradas mais legais né Fazer umas estradinhas Tem avião também, tem um monte de coisa nesse mod Esse mod não vai incrementar nada pra mim, tá bom? Eu não vou conseguir pegar nada que tem aqui Eu só uso isso aqui pra poder ver como é que faz Tipo aqui, por exemplo Aqui eu preciso de um pistão Preciso de concreto Ah, vamos fazer também uma forma de concreto Precisamos de barra de ferro E precisamos de motor elétrico Então hoje a gente vai fazer bastante coisa Pra gente poder começar a usar esse mod Essas paradas aqui eu fiz tudo em live Esse negócio aqui Esse elevador não lembro se eu fiz na live não Mas eu fiz isso aqui é pra descer pra sala de baú Aqui tá a sala de baú, mano Tudo automático Cada baú tem seu item aqui, ó Usei a paca de soco solar pra poder definir essa parada aqui E aqui grandeza Terra Só peguei algumas coisas só pra poder já definir aqui atrás, ó Pra vocês verem aqui atrás Olha o sistema Isso aqui é um sistema Difunis Deu uma trabalheira, hein, mano Deu uma trabalheira fazer isso aqui Eu fiz tudo em live Esse espaço aqui eu fiz na live no YouTube E o sistema tudo automático Eu fiz na live lá no site roxo Pra quem não segue é esse nome que tá aqui na tela, tá bom? Ah, basicamente Deixa eu mostrar como é que funciona Os baús automáticos aqui embaixo Beleza Eu chego aqui, ó Coloco as coisas aqui que eu quero E o baú Aqui ou aqui Aí esse funil aqui, ó Esse funil aqui, ó Vai levar pros baús aqui atrás Vai passar baú por baú E cada baú que tiver o item que tá selecionado Por exemplo, aqui é terra Nesse baú aqui só vai descer terra Aqui é areia Aqui nesse baú só vai descer areia Bem louco Aproveitei e fiz um elevador de dois andares aqui, ó Um pra cá pra cima e outro ali pra baixo Também fiz uma saída aqui por trás aqui, ó Pra poder facilitar, mano Espera aí Ó, e também decorei aqui, mano Nem mostrei pra vocês, ó Tá decoradinho aqui, ó Tá bonitão Parece uma caverna abandonada Minha mina de mineração É, viu? Fechei aqui em volta com cerquinha Porque os bichos Tá que tá Tá que tá Tá que tá que tá Deixa eu vir aqui pegar umas Umas carnes Deixa eu ver se tem Olha, tem bezerro Tem bezerro Vamos Deixa eu pegar aqui um packzinho É muita carne, meu Daqui a pouco caiu os bezerros aqui Eles crescem E a gente come carne Essa pra quem não conhece É a minha farm de vaca aí, ó Que eu fiz no último vídeo Quem não assistiu aí Assiste aí Pra ficar ligado Como é que eu fiz essa farmzinha aí Fora isso também Eu dei uma decorada aqui no mapa também, né Decorei essas paradas aqui e tudo Enfim, vambora Chega de enrolação Pra gente poder fazer os veículos A gente precisa dessa craft table aqui Então a gente vai precisar de concreto Vermelho E concreto cinza Uma craft table e um baú Beleza A gente vai precisar disso aqui Ainda bem que tem as coisas aqui, mano Esqueci que aqui no baú aqui, ó Tem areia Areia Cascalho Cascalho Ah, o cascalho tá aqui também, ó Cascalho Cascalho é fácil de pegar? Ah, o cascalho tem bastante lá no Nether Craft table E baú Beleza Agora vambora atrás de coisas pra pintar, né A gente precisa de rosas Rosinha Ah, tem rosa vermelha aqui, mano Da areia, olha que ele fica dropando Deixa eu pegar lá Aqui Aqui tem bastante rosa vermelha, né, mano Fazer bastante corante vermelho já É bom que já fica no estoque Temos oito concretos Vermelho e agora falta o cinza Beleza Pra gente fazer um corante cinza A gente vai precisar de uma lula aqui E vamos também pegar corante branco Pronto Temos um corante Aí eu vou pegar mais aqui Só pra até manter no estoque Vou ver que tem bastante aqui Depois a gente faz uma farminha de lula também Pra farmar isso aqui, né, mano Bom, agora a gente precisa de farinha de osso Ah, na real Deve ter aqui, ó Farinha de osso Osso E esses baús que eu tenho que jogar ali, velho Aqui, ó Tem farinha de osso aqui Acho que funciona se eu já botar assim na beira da água Deixa eu ver aqui Ok Dois, três O vermelho eu preciso de Um, dois, três Quatro Ok Aí Aí Deu erro no engano É cinza claro, mano Ah Ainda bem que eu guardei as coisas, mano Ainda bem que eu guardei as coisas, mano Imagina, velho Que rolê que ia ser pegar tudo de novo aqui, ó Cinza claro, velho Deixa eu fazer mais concreto aqui Cadê? Tem mais coisa aqui Areia Deixa eu pegar areia de volta E deixa eu pegar Esse aqui de volta Eu vou fazer o concreto cinza claro agora Cadê? Cadê o craft table? Aí Agora temos cinza claro, mano Meu amigo Que rolê, velho Agora sim Agora sim, mano Vem cá, não vai embora não Pera aí, filha Tem que fazer a farm lá de concreto, mano Concreto a gente vai precisar bastante também Pra fazer as coisas Tem Bota aqui Tem Tem Agora Tem Tem E temos ela A estação de trabalho, filho Deixa eu colocar ela aqui assim Mas não vai ficar aqui Porque a gente precisa construir uma oficina Pra deixar todas as paradas de ferramenta Que a gente precisa E aqui a gente consegue fazer essas paradas, mano Ó Consegue fazer um bar Uma canoa Esse aqui é o que? Um barco de alumínio Um barco de alumínio Conseguimos fazer um quadriciclo Carrinho Moto Isso aqui, mano Isso aqui pra gente fazer a fazenda Eu vou fazer uma fazenda E a gente vai usar muito isso aqui Tem avião A gente vai meter um aeroporto aqui também no mapa Em algum lugar Então a gente precisa, ó De painel Painel é feito com concreto Por isso que a gente vai precisar fazer a farmzinha de concreto também Agora A gente vai fazer ela rapidão Vou até ver aqui Ainda que a gente pode fazer ela A gente precisa de obsidian Eu não tenho obsidian aqui Mas eu tenho obsidian chorona Um balde Porque eu vou precisar de um balde de água E funil Talvez eu precise de mais coisas também Mas daqui a pouco eu volto aqui pra pegar mais coisas Vamos embora Só fazer a base logo E escolher aonde eu vou fazer essa farmzinha rapidão Acho eu que pra cá ficaria bem legal, mano A gente esconde no meio das árvores aqui, ó Faz uma árvore Uma árvore dessa bem grossa E faz dela A farm A gente coloca aqui E coloca esse obsidian aqui Como ela não é faixa de quebrar Vai ajudar também, tá ligado? Agora eu vou colocar um baúzinho aqui E aqui a gente coloca um funilzinho só Agora precisamos de um observador aqui, né? Deixa eu botar aqui assim, ó Deixar a bundinha dele virada pra cá Sempre que a gente colocar um bloco aqui Vai mandar carga E a gente vai fazer o seguinte, velho Vou puxar uma redstone aqui, moleque Faz uma árvore gigante, né, mano? Não era pra ser grande desse jeito Mas vamos fazer grande assim E colocar um... Já volto Deixa eu pegar aqui Ainda bem que eu fiz o meu estoque aqui das coisas, mano Aí, moleque Tá funcionando, meu parceiro Ok, nice Agora é só decorar aqui em volta Eu faço uma arvorezinha aqui, ó Vou quebrar as árvores em volta Eu acho que vou fazer uma árvore gigantona Na real não é só decorar em volta não, tá? Eu vou decorar Mas eu preciso de madeira aqui assim, ó Por exemplo, madeira aqui assim Acabou as madeiras Então bora pegar madeira, mano Bom, mano, basicamente tá pronto Vamos já fazer um teste Deixa eu só pegar aqui um... Um concreto Depois eu faço mais É só pra gente fazer um teste aqui agora Pra ver se tá funcionando Que o principal objetivo de hoje é mais o... A gente vai precisar da fábrica de concreto também, né? Mas é mais a gente fazer a sala de encantamento Não sala, né? A casa do encantamento E também fazer a parada pra construir os carrinhos, né? Ficou bem legal Talvez as folhas caiam depois Porque eu quebrei uma árvore Eu quebrei duas árvores que estavam por aqui E talvez as folhas vão cair Mas ficou essa parada aqui, ó Ficou um bagulho bem abandonado, sabe? Dark Muito legal, né? E bem iluminado pra eu poder ficar aqui, né? Então aqui basicamente Eu tenho que ficar nessa posição aqui Aqui eu tenho que colocar o concreto Eu coloco Ó Funciona muito bem, filho Embala demais E ó Já vem tudo pronto pra cá Mas enfim, tá funcionando Vamos deixar aqui nossa farmzinha A gente vai usar só de vez em quando Mano, é o seguinte Eu vou dar uma minerada aqui rapidão Pra gente poder tentar achar algumas... Ver se acha algum diamante Porque, né? Tá complicado Complicated Carvão Carvão não gosta de pegar muito carvão, não Que a gente começa e não para, mano Carvão chega a ser sacanagem Aí, mano Onde é que a gente quebra? Tem um negócio Rapiz azul Que a gente vai fazer nossa sala de encantamento agora Nossa casa do encantamento A gente vai precisar disso aqui, mano Olha isso aqui, meus compadres Diamonds Boa Já temos diamante Boa, 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 boa Vou fazer outra picareta Porque essa aqui vai pro saco já já A gente vai fazer uma pazinha já também Tá tranquilo Não vou fazer muita coisa não Bora voltar lá Aproveitar que eu jogo umas tralhas aqui também Que eu não vou usar por agora Bora lá então Começar a cavar Deixa eu quebrar essa picareta aqui primeiro Comecei um novo túnel aqui no corredor Hum, já quebrou já Headstone O que é que eu acho que vai ter nada não Vou embora Vou subir e vou terminar de fazer as paradas que eu vou fazer, mano Deixa isso aqui pra lá Vamos embora lá fazer a casa logo então Ó, botei umas plaquinhas aqui, ó Fornalhas Nether Cada cantinho do mapa eu botei umas plaquinhas pra poder identificar Mas é desses, mano Ai Não sei porque é meu pé, mano Ah, mano, acho que eu vou pegar dessa madeira aqui que ela tá mais próxima, né A outra vermelhinha tá mais longe Então Vou pegar dessa aqui por enquanto Depois eu pego a vermelhinha, ó Nossa, que barulho esquisito que esse negócio faz, velho Moleque, olha o que eu achei aqui, velho Depois eu vim na explorada aqui, hein Aqueles baús devem ter alguma coisa de bom, não é mesmo? Era isso aqui que eu queria, moleque Deixa eu pegar um pouquinho de cascalho Aqui no Nether tem bastante cascalho, velho Ah, eu pego a areia e a gente faz concreto Você quer mãe maluca? É mãe maluca que você quer? É mãe maluca? Então é mãe maluca que você vai ter Que não é pra você mexer nessa merda Tá rodando Espera aí Passa 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 Filha da c*** Passa pra mim pra você ver Beleza, mano É o seguinte Catamos aqui os recursos que a gente vai precisar Depois tem que fazer aqui, ó Duas pontes Eu vou aproveitar os carros que eu peguei Pra fazer fogueira Pra que eu quero fazer com fogueira? Pra gente fazer o deckzão aqui Que eu ia fazer, ó De madeira Até ali, assim Dando a volta por aqui Pra ficar bonita essa área aqui, né, mano Que tá feia essa parada Tem um lugar pra receber os barquinhos Bom, já desbaixei umas coisas que eu não vou usar Deixa eu ver aqui tinta Preciso pegar tinta aqui embaixo Beleza, fiz aqui um pack de corante branco Talvez eu não vou precisar disso tudo Só dar uma dormida aqui rapidão Beleza, mano Olha, eu fiz aqui um pack de concreto branco E agora a gente vai transformá-los Bota esses aqui aqui Bota aqui, aqui E mão na massa, fi Vambora Aí Agora, mano Vamos embora aqui procurar um lugar Que vai ser Que eu vou fazer Uma divisão de sete por sete Então vai ser mais pra cá Aqui pra trás mesmo Aqui sim, tá ótimo É só detonar essas árvores aqui É bom que a gente vai ter recurso também Ok, a marcação está feita Feita, feita Talvez a gente precisa tirar essa árvore aqui, mano Só pra ela não pegar nas folhitas E aí Mano, é o seguinte Gente, tô há um tempinho aqui Tá, já vai dar meia noite Eu sempre termino tarde, velho Nunca consigo terminar cedo Já terminei a minha casa do encantamento Inclusive a gente tem que atualizar aqui, ó Que agora não é só mais fornalhas Agora é casa de encantamento barra fornalhas E já mostro pra vocês como é que tá Olha, esse projeto de fazer o pierzinho aqui Que eu ia fazer Vai ficar pra um próximo vídeo, pelo amor de Deus Só que agora a gente só vai Olha ele aqui, mano Olha ele aqui E, mano, no próximo já vou começar fazendo esse pier Porque eu tô só prometendo e nunca faço Vamos só fazer um carrinho desse aqui Vou pegar aqui umas Lãzinhas Ai, precisamos do motor também de roda Motor, motor pequeno Ai, beleza A gente vai precisar de pistão pra fazer o motor Bambam, bambam, bambam Já temos um motor, mano Ai, vamos revestir ele com ferro Ah, na real o de pedra é o primeiro O de pedra é o primeiro Deixa eu pegar a pedra aqui rapidão Pronto, aqui tem pedra Vamos pegar pedra pra gente já fazer um motor potente, velho Beleza, a gente bota o motor no meio Pega as pedras e bota aqui em volta Aqui temos o motor de pedra Beleza, agora vamos ter o motor de ferro Tei, 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 tei Ah, moleque, aí sim, motor de diamante, mano Potência, potência, potência Se bobear, eu fiz o motor Errado Pra motinha O motor da motinha é motor pequeno, não é um motor grande não, mano Aí lascou, eu vou fazer outra coisa Beleza, agora temos um carrito Olha isso, mano, temos um carro Agora pra jogar esse carro aqui, a gente precisa de uma chave, velho Ó, ainda bem que eu tenho concreto aqui e ferro Concreto e ferro que precisa Deixa eu fazer aqui Próximo vídeo, quem sabe eu já consigo fazer, né A nossa bomba de gasolina Pra poder gerar um combustível pra gente andar com esse carro Aqui não vai dar pra andar não Ih, manos, deixa eu mostrar pra vocês Ó, minha casa tá bonita, a linda, né, eu sei Olha isso, velho Olha isso, velho Que casa bonita Olha, já tem um visitante lá, meu irmão Enfim, vambora ver o carrão aqui Depois tem que pintar ele, velho Eu tô ligado que tem que pintar Deixa ele aqui assim, ó Tem E agora a gente, ó Tem Holy Temos um carro Ó, roda descortiva, mano, ó Deixa eu mostrar pra vocês a casinha aqui rapidão Ó, deixa seu like, tá Se inscreve se você for novo Ó, tô gravando até meia-noite Ó, fiz um pierzinho aqui Um pierzinho com barco Ó, tem barco também Um barco a motor também Depois eu vou fazer Deu uma cercada em volta aqui Pra não entrar bicho aqui Senão ferrou Olha só Casão Ficou top, fi Casa do encantamento Quero nem saber E aqui A gente entra Obviamente Não tem nada aqui por enquanto Só botei a cama aqui Caso eu tô por aqui Eu durmo aqui mesmo E aqui, manos Aqui tá a sala do encantamento Aqui que a gente vai botar o livro Vamos ver se assim Tá com eficiência bacana Aqui é pra gente colocar Lápis azul E livros encantados Futuramente Eu achei que ficou bem legal Comenta aí o que vocês acharam Beleza? Deixa seu like Se inscreve Se inscreve É mais importante que deixar o like E compartilha com seu amigo aí, tá Que é mais importante do que se inscrever E deixar o like E compartilhar Zoeira Enfim, manos Vou ficando por aqui Um beijo E agora eu vou editar esse vídeo Que tá com Horas de arquivo Bruto Vou sofrer um pouco Falou Tchau 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 Tchau